Eu li todos os livros da autora e chefe Marlena de Blase, inclusive A Doce Vida na Úmbria, onde ela relata exatamente isso. A Doce Vida nessa região da Itália, mais especificamente em Orvieto, uma cidade medieval sobre um monte rochoso belíssima, onde as coisas acontecem a seu tempo. Eu precisava conhecê-las, a cidade e Marlena. Elas eram parte de mim, certamente. Assim, partimos para a Itália, eu e meu marido, parceiríssimo. E lá estávamos nós no trem, a caminho de Orvieto. Lil, convicta. Ele um pouco cético, afinal, Lil tinha sido escrito cinco anos antes. Ela poderia ter se mudado, claro, mas nada me tirava a certeza. Eu vou encontrá-la, eu sei que vou encontrá-la. Chegamos, deixamos as bagagens no hotel e saímos caminhando por aquela cidade medieval. Ninguém nas ruas, era hora do almoço. Até que chegamos a um largo e havia três pessoas num café. Ela foi a primeira pessoa que eu vi em Orvieto. Depois do sujeito do hotel, é lógico, mas não conta, né? Eu fiquei em choque, fui caminhando até ela aos prantos. Ela se levantou e me abraçou. E foi mágico. Eu não conseguia falar, muito menos em italiano ou inglês. Mas conseguia dizer que eu estava ali por ela. Ela traduzia minha alma. E almas que se encontram falam sua própria língua. Assim, nós fomos convidados para ir à sua casa à noite. Um antigo salão de baile num palácio. Nós bebemos vinho e eu conheci o lugar onde ela escreveu a história que me fascinou. Jantamos todos, eu, meu marido, ela e Fernando, seu marido, simpaticíssimo, num restaurante dentro de uma gruta, esplêndido. Conversamos, comemos, choramos, trocamos sorrisos, trocamos de almas. Já madrugada alta, nós de mãos dadas, caminhando por aquela cidade que dormia, com a leveza e a certeza de um encontro eternizado na mágica daqueles momentos. E aí Tchau.